E se liga aí, galerinha do YouTube! Não vai ser no final do vídeo, não pode falar. Fala, pessoal! Começamos hoje diferente, uma videoaula aqui com o meu mestre Daniel Sabon, mestre do Axé, moleque! E Robton Nigeriano, mestre que domina tudo aí em São Paulo, no Brasil, mundo, bilhões, bilhões de visualizações. Hoje nós vamos trazer pra você... Ah, eu sou o Lobato! Ah, convidado, sou o convidado aqui no canal. Hoje nós vamos trazer pra vocês a coreografia... Vem, neném! Eu sei que vocês acertaram antes mesmo, só quando eu aparecer aqui, vocês acertaram essa coreografia maravilhosa, do Harmonia do Samba, vem, neném! Coreografia muito simples, muito fácil. Nós vamos começar pro lado... Quando eu falar direita, é a direita de vocês, quando eu falar esquerda, é a esquerda de vocês. E vamos que vamos, vamos lá! Começar pro lado direito, a gente chama 1, 2, 3, 4, bate palma, 5, 6 e puxa, 7, 8. De novo, 1, 2, 3, 4, bate palma, 5, 6, 7, 8. Tem a swingueira que são 4 tempos, que aqui ó... 4, 3, 2, 1, anda e volta. Estica 1, 2, marcou e gira. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, vai sambar de novo pra esquerda. Ah, é, tem um pra outro lado. Volta pro outro lado, tá bom. 1, 2, 3, 4. Marcou de novo a swingueira. Agora faz a swingueira pro pessoal ver como é que é, Robson. Aquela swingueira que tá arretada, Robson. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Andou. É assim que tem que ser, hein? 1, 2, 3, 4. Gira o braço. E faz o bem aqui, ó. 4 tempos também, 2 pra cada lado. E agora vai o refrão. Mas antes disso, se você tá curtindo até agora, dá um link, segue a gente aqui nas nossas redes sociais. A gente merece. O Daniel tá precisando de seguidores. Galera, segue a gente aqui, porque agora vai vir o refrão. Vamos lá? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bate palma. Já ensinei. Chama 1, 2, 3, 4. Palma. Ah, tem a salsa. Tem a salsa, ó. Agora nós vamos preparar pra uma salsazinha. Vai, volta. Bate 3 palmas. Depois vai e volta. Bate em 2 palmas, ó. 1, 2, 3 e 4. 5, 6. Tcha, tcha, tcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tcha, tcha. No último momento da salsa, nós vamos dar um giro, ó. A gente marca e gira. 1, 2, tcha, tcha. Palminha. A introdução é muito fácil, tá? A gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3 e desce. 1, mandei, ó, e desce. 3, 3 e desce. Isso repete algumas vezes na música, vocês vão ver também. E aí, galera? Gostaram desse tutorial? Acabou o tutorial fácil, mole. Gostaram desse tutorial? Se você quiser aprender a dançar do zero, você não sabe nada. DançaFlix. www.dançaFlix.com Quer ser um instrutor dançar? DançaFlix.com.br, galera. É só pra você acessar, usar suas coreografias na sua aula. Ter o direito de usar elas. DançaFlix.com.br Roupas lindas, maravilhosas. LojaDançar.com Você não pode ficar por... Você não pode ficar por fora da moda, né? Né, Camille? Hoje a Camille não vem de dançar só pra... Você não pode ficar por fora da moda. Galera, é isso. Gostaram tanto... E até o próximo vídeo. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a DançaFlix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a DançaFlix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição.